E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Apen Fight Simulator aqui no canal do Vitão E olha só galera, no vídeo de hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aqui no jogo, algumas coisinhas que eu deixei de fazer Eu vou estar fazendo junto com vocês aqui, tá bom? Um vídeozinho aleatório, eu só espero que vocês gostem aí Se gostar, lembre de deixar um like pra dar uma força, pra dar uma ajuda E se inscreve no canal aí se não é inscrito, tá assistindo os vídeos aí e não se inscreveu Já se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações aí de quando tiver vídeo novo, tá bom? Lembrando aí do nosso grupo do Discord também, tá bem legalzinho Eu tô meio afastado porque eu tô resolvendo algumas coisas aqui A primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui no vídeo de hoje é o que? Mais uma vez, eu vou lá no Mundo 26, né? Claro E vou tentar colocar o meu pet exótico aqui, né galera? Já tô sem esperança, eu vou chegar aqui no meu pet tier 10 E vou apertar aqui, ó, por favor, tente novamente Ah, eu já tô sem esperança já nesse negócio de pet exótico, viu galera? Já gastei uns 10 mil tickets de pet já É mil tickets pra rodar uma vez, já gastei uns 10 mil Mas eu não consigo pegar Enfim, eu vou vir aqui também no meu farm aqui, né galera? 32 horas, 32 minutos e quase 32 segundos Olha só Peguei algumas coisinhas, 11B de QI, beleza, legal Alguns tokens do evento ali, ó 4.56 de 1, 1.49 de outro, beleza Alguns feitiços Ah, acho que eu vou fazer uma coisa também que lembrei agora Beleza, legal Mais uma coisa pra mostrar pra vocês Peguei um exótico Bom, lembrando que isso aqui foi só farmando em Lorde Então eu peguei no Lorde O que que esse exótico faz? Dá meio de parada do Dungeon Boss, galera Dá meio de parada do Dungeon Boss Bom, bom pra não matar o insano, né? O boss insano ali Seguinte Outra coisa que eu quero fazer com vocês Vamos ver aqui no evento outono Evento de outono, né? Vamos coletar todos os tokens Vamos coletar todos os tokens aqui Beleza, calma E eu vou comprar também, galera Já tudo que tem no evento aqui, ó Menos essas armas, tá? Não vou pegar as armas aqui E as spells também não vou pegar, não Eu vou, só quero o... Isso aqui, ó Daqui pra baixo eu quero tudo Uma eternidade depois Prontinho, galera É o seguinte Peguei tudo aqui Peguei todos Só não peguei, né? As spells e a arma, né? Não peguei as holo aqui também não Certo? Deixa eu ver Essa daqui é o que? Deixa eu ver Damage para atacar inimigos É boa essa daqui, cara Ela é boa E tem essa aqui Aumenta o dano dos seus banshees Em 12% por 15 segundos Se seus banshees causaram dano crítico É boa também Mas eu prefiro que aumente dano da arma Ou dano de spell, galera Bom, deixa eu coletar aqui As pedrinhas do evento de pulseira As pedrinhas do evento de pulseira também, galera Vamos coletar tudo aqui Beleza Evento de pulseira Todas as pedrinhas coletadas Tenho bastante pedrinha, eu acho, hein? Vamos coletar também todos os cristais, tá? Eu não coletei, ó Eu deixo para coletar sempre em vídeo Eu já perdi item de evento Por causa disso, galera De deixar coletar em vídeo E não dá para gravar E estar fora de casa E acabar perdendo os itens Nossa senhora Já aconteceu já comigo, tá? Teve um evento de passe Que foi assim Que eu não consegui Que eu deixei para coletar em vídeo Não gravei E acabei perdendo Bom, eu estou com 5.5K Consigo pegar algumas coisas aqui Porém, eu não vou pegar ainda Eu poderia pegar os giros, galera Que é 1K Poderia pegar 5 ali Mas eu não vou pegar ainda Eu vou deixar para pegar no último dia Porque se eu não conseguir pegar Os 3 braceletes lá As 3 pulseiras da roleta Aí eu compro o giro E tento pegar com os giros Se eu conseguir pegar os 3 braceletes Sem precisar comprar os giros Aí eu vou comprar Os lingotes de arco-íris, tá bom? Galera, outra coisa que eu tenho que fazer É corrigir um erro aí Do vídeo da update que eu fiz Onde eu falei que As tabelas iam ficar no mundo 1 No mundo 20 No mundo 40, né? Mas não A tabela do trial Fica lá mesmo do lado Do trial no mapa 9 Lógico que vocês já viram isso Porém, eu tenho que corrigir Só o meu erro aqui Tá até aqui legal Eu não fiz trial ainda Faz tempo que eu não faço trial, galera Eu tô meio que afastado do jogo Eu só tô deixando a FK Quem me conhece Quem joga comigo aí Sabe que eu só tô ficando a FK ultimamente E a tabela, galera Do server boss Fica lá no server boss Eu também não tinha ido no server boss ainda Desde que atualizou Então pra vocês verem aí Pra vocês verem como eu não tô jogando muito ultimamente Outra coisa que nós podemos fazer No vídeo de hoje É rodar aqui O nosso Gratuito O GC, galera Vamos clicar aqui Vamos pegar aqui Tudo que a gente tem Pra pegar nas missões Vamos coletar aqui Legal Coletei bastante coisa até A pedras também Vou coletar toda aqui Só inimigos Que eu acho que não Mas tá bom Coletamos bastante Estamos com 37 Vamos ver se a gente consegue pegar Isso aqui eu nem queria ganhar mais Acho que eu já consegui fazer shine mais mais Depois vamos tentar fazer também Aí galera Não demos sorte Não pegamos a Asinha Amarela Que foi o GC grátis anterior Bom, eu não confio muito em roleta Galera Então eu não Não ligo muito pra isso Não Tá Ó, tô aqui Mas eu peguei algumas armas Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Shine mais mais dela Vamos lá A gente vai lá no mundo 10 Acho que no mundo 10 dá pra fazer, né Vamos lá Corre Chegamos aqui Tá um pouco lagado Porque tá carregando o mapa Beleza Já foi Já passou Bom Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Cadê elas Ó, nenhuma arma pode ser encantada Então elas Eu tenho que fazer assim, galera De uma por uma Então eu vou lá no mundo 2 Porque ficar procurando toda hora Vai ser ruim Eu venho no mundo 2 Vai aparecer só as que Estão abaixo de Shine, não é? Aí, ó Olha o tanto que tem Ó 1, 2, 3 4 Vamos fazer todas aqui, galera Vamos fazer todas Pronto, galera Já fiz todas as Todas as Shines Agora a gente vai no mapa 3 E vamos ver se a gente consegue fazer Shine mais Bom, agora aqui no mapa 5 Vamos ver se a gente consegue fazer Shine mais Mais delas aí Eu não consigo Da Marretinha Falta uma E da Gungnir Falta uma Falta uma Também, galera Olha só, cara Bom, vamos deixar aí Bom, galera E por último No vídeo de hoje Para não ficar muito grande O que eu esqueci aqui Que eu acho que com certeza Eu esqueci alguma coisa Fica para o próximo vídeo Mas por último Eu vou lá no mapa 16 E eu vou gastar um pouco De QI agora, cara Por quê? Eu vou tentar pegar Uma coisa que faz muito tempo Acho que desde quando lançou Eu não vi muito aqui Eu vou tentar pegar Na verdade eu preciso De Exótico Aqui, galera No buff do meu pet Aqui, ó Preciso tentar pegar exótico Aqui no primeiro 250M Vamos gastar uns QI aqui Vamos ver se a gente dá sorte De pegar alguma coisa aqui Pelo menos um mítico, vai Vamos ver se a gente consegue pegar Pelo menos um mítico O mítico Ele dá 120% Eu vou gastar um pouco No de baixo aqui também Vou ver se eu consigo pegar Pelo menos um mítico No segundo, galera Vamos ver se a gente dá sorte Bom, peguei Já tinha passado de novo Mas como veio muito cedo O mítico Eu resolvi rodar um pouco Para tentar aí O eterno, né, galera Bom Veio mais um mítico Vamos tentar no terceiro Aqui ainda tem um pouco de QI Vamos tentar no terceiro agora Pelo menos mais um mítico Aqui no terceiro, galera Olha aí Olha aí Que sorte, galera Conseguimos pegar Um eterno Que dá 250% Cara O mítico é 120% Consegui pegar um eterno Que felicidade, hein Pelo menos uma coisa boa, cara Estamos aí com dois míticos E um eterno Muito legal E eu ainda vou gastar mais um pouco aqui, galera Vou gastar mais um pouco de QI No terceiro agora, tá? No terceiro não, no quarto No quarto Ih, galera Deu ruim Chega Acabou Tô com um B de QI só Mas tá ótimo Consegui aí Colocar um lendário Dois míticos E um eterno Muito legal Então é isso, galera Pro vídeo não ficar muito longo Este foi o vídeo de hoje Quando eu tiver mais QI Eu faço isso novamente Tamo junto Lembra aí de deixar um likezão Pra ajudar o Vitão Não custa nada O like é de graça É só clicar no joinha Se inscreve no canal Se você não for inscrito Assiste os vídeos aí Não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho E entre no nosso grupo do Discord O link está na descrição Valeu Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu E... Fui E... Tchau.